Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da BYD que revela a sua nova picape, que é concorrente direta da Hilux e da Ranger sem camuflagem, tá? Mas antes de comentar tudo sobre isso, eu peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia a mais e conto muito com a ajuda de todos. Então, vamos embora! A BYD está pronta para sacudir o mercado de picapes médias com seu mais recente lançamento, tá? A guardada picape híbrida da marca, que agora foi flagrada sem disfarces, apelidada provisionalmente de Shark, essa caminhonete será oficialmente apresentada nas próximas semanas, representando uma grande aposta chinesa no segmento globais de picapes médias, visando diretamente concorrentes aí como Hilux, Ranger e S10. O flagrante ocorreu em uma movimentada avenida aí da cidade do México, revelando aí a picape Shark sem qualquer camuflagem. Desde já, é evidente que a dianteira será marcante, com um design aí quadrado e o logotipo da BYD em destaque na grade. A inspiração parece, né, vir do design da F-150, especialmente nos faróis e nos LEDs interligados, que são muito parecidos também da versão lining, né, da picape americana, que é a versão elétrica, tá? Outros detalhes importantes incluem para-choque com apliques plásticos em cores contrastantes, teto alto e coluna reta com acabamento preto. Já na parte traseira, as lanternas seguem o mesmo padrão dos faróis, outra referência da F-150 Lighting, tá? E a tampa da caçamba apresenta o logotipo da BYD em destaque, completando aí o design. Há também um rack de teto, Santo Antônio e caixas de rodas com revestimentos plásticos. No interior, como é padrão dos veículos da BYD, o destaque será o conjunto tecnológico, espera-se também um painel digital, hatch-up display da Huawei, tá? Central multimídia com tela giratória e um console central elevado, com diversos comandos acessíveis ao motorista. O pacote de equipamentos também deve incluir um sistema de sonda Diamond, Taináudio, perdão, câmera de ré, sensor de ponto cego e controle de cruzeiro adaptativo. A picape será baseada na plataforma DMI BYD, desenvolvida especialmente para veículos off-road. Rumores também sugerem que terá cerca de 5 metros e 30 de comprimento, 1 metro e 80 de altura, e enquanto a motorização especula-se aí que será híbrida, combinando o motor 1.5 turbo a gasolina de 139 cavalos com dois motores elétricos alcançando uma potência de 490 cavalos. A apresentação oficial da Shark está prevista para a próxima semana, possivelmente durante o Salão de Pequim, seguindo aí pela produção em série, tá? Existe também um plano da picape ser lançada aqui no Brasil até o final de 2024, dependendo do cronograma da matriz. Caso contrário, sua estreia no país ocorrerá no mais tardar, no início ali de 2025, tá? Então, no primeiro semestre de 2025. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Será que ela vai balançar o mercado de picapes? Um mercado aí tão consolidado em relação a Hilux, Ranger, S10 e assim vai? Ou será que ela vai vir aí só para ser realmente mais uma no mercado? Quero ver aí questões de valores, né? Realmente isso aí eu acho que vai impactar bastante. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like e se inscrevam no canal. Valeu, falou e até mais.